Deixa eu comentar aqui, foi um assunto da semana aí. Alisson, o assunto da semana aí foi o sucesso da missão, galera. Da missão, né? É, tem que comemorar. Oi? E eles têm que comemorar mesmo. Tem que comemorar. Após falha na Chandrayaan 2, que não conseguiu ter o pouso lá na Lua, agora a tentativa bem sucedida aí da missão da Índia, galera, no nosso satélite natural aí que pousou aí no polo sul da Lua, galera. Fez história e está fazendo história agora, né? Agora também tem um rover lá, né, Alisson? Que teve até uma... A Chandrayaan, né, do rover. Isso. Então, e como diz aqui, a Índia faz parte das nações aí, né, que já marcaram a presença na Lua, galera. Tem muitos aí, né, Alisson, que eu digo assim, muitos que dizem que o homem não foi na Lua, o homem não foi... Olha aí, galera, está aí, ó. E a Índia, né, antes só a Estação Espacial Americana, o pessoal falava, falavam, Alisson, que tinha Hollywood, efeito de Hollywood, mas não é assim, né? Naquele tempo nem Hollywood tinha tanta tecnologia, né? Não tinha nem tanta tecnologia a Hollywood, galera. É só pesquisar como era a computação gráfica na década de 60, que você vai ver. Mas como é que o pessoal ainda comenta ainda? O pessoal acha que não foi, que é tudo invenção da Estação Espacial Americana, galera. Então, a gente tem que ser, né? Tem que ver a realidade mesmo. Olha aí, e a Índia? O que vai dizer a Índia? Os terraplanistas. Galera, venha com a gente, venha com a gente, que vocês vão ser bem recebidos aqui. A Índia, o trabalho que eles fizeram lá pousaram, e eles disseram que a Lua é plânea? Não, né, galera? Então, tá aí. O grande êxito aí da missão Chandrayaan 3, né? Que também já teve... Tens algumas imagens aí do Jeep lá, não, Alisson? Se tiver aí, enquanto isso eu vou falando aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. que expandia aí o programa espacial da Índia, galera. Isso aí é realmente um feito inédito, né? Para a Índia e para outros países, né? A gente sabe que a Índia também tem pobreza, né? Como a gente falou aqui. E outros países também. Mas quem tem tecnologia na mão, galera, consegue desenvolver melhor o seu próprio país, né? É, dá mais atenção aqui no Brasil. Não tem atenção nisso, né? E tem muitos aí que ficam com o rabo preso. É, galera. Só falando as coisinhas boas e deixam, né, essas situações aí. Por isso que o Brasil está nessa situação aí, né? Todo mundo fala, sempre está engatinhando. Sempre está engatinhando. E aí, sempre? O Brasil, a gente tem uma base de lançamento para não lançar nada. Para não lançar nada, né, galera? Aí o pessoal fica tirando... O pessoal tira sal, meu, porque, gente, é uma coisa ali que tem que ter, né, Alisson? Tem uma base ali, gente. Por quê? Qual é a dificuldade? E o Brasil... A gente está cansado de ver os programas aí de televisão. Jornal, eu nem assisto mais. Jornal, eu nem assisto mais, porque o pessoal... A política é muito ruim, né, Alisson? Devia estar melhorando. Não fazem nada. Sai um governo, entra outro, e a coisa fica zerada, galera. É isso. É incrível. O Alisson... Galera, vamos ver aqui as nossas informações, nossos amigos aqui, qual o horário normal das lives. O Ultrabon, querido, a gente começa aqui às 20 horas e 10 minutos. Hoje a gente teve um imprevisto aí e aconteceu a gente entrar mais tarde. Quase que a gente nem conseguiu entrar, hein? Por detalhes técnicos aí. O Alisson deu um jeito lá. A gente conseguiu reverter a situação, galera. Então, já digo aqui, se vocês quiserem seguir o Alisson, Alisson Mineiro Martins, lá no Instagram, galera, também. Então, galera, a gente conseguiu levar essa live aí de todo jeito, mas estamos aí, se Deus quiser aí, vai dar tudo certo para a gente até o final dessa live. Deixa eu informar aqui, então, galera. Tem um vídeo aqui do roverzinho descendo na Lua, se você quiser. Olha aí, galera. Então, por que eu estou... Deixa eu ver aqui. Eu vou remover aqui, Alisson. Vou remover aqui. Rapaz, então, o rover da Índia, pelo menos que a gente viu, está tudo 100%, né? Foguê, desde a descida, tudo certinho. já tem uma exploração começando lá na Lua, no Pau Sul da Lua. Galera, bacana a Índia, de parabéns mais uma vez, hein? Parabéns. Oi, Índia... Índia... Agora desceu o rover, né? Índia 2, Rússia 0. É, galera. Rapaz, o pessoal devia ter um pouco de calma lá, né? Essa da Rússia aí, devia ter um pouco de calma. Eles queriam fazer história... É, mas acontece... Acontece. A Índia também deu ruim lá, o primeiro deles. É, Alisson... O segundo do Andaiã 2, Rábio... É, sim, mas o... Mas lá na Rússia tem aquele problema tudo, aquela guerra desnecessária lá, né? Aquilo ali causou um pouco o reflexo, né? O dinheiro também ficou curto. Essa missão da Rússia ficou uns quatro... Se não me engano, umas quatro tentativas aí, galera. Pra lançar aí. Lançaram na quarta, porque ali, ó... Tiveram que lançar, né? Ouvido do Rover descendo lá na... Ó, o Rover descendo aí, galera. Pessoal aí, ó. Pessoal analisar aí, ó. Galerinha, tá aí o Rover da Índia aí, ó. Espetáculo, galera. Aí, ó. A Índia fazendo história aí, ó. No Polo Sul da Lua. Que coisa, hein, ó. Magnífico. Show mesmo. Né? Deu tudo certo aí pra Índia. Quase que o Rover caiu no buraco ali na frente. Eu vi na carteira ali, né, rapaz? Quase caiu lá na carteira. Pô, é verdade? Já pensou? Ou o Carlinhos sai do que isso pra cair na carteira. Não, é uma coisa ali, rapaz. Agora que eu vi essa cena aí, até eu fiz assim, caramba, rapaz, eles botaram bem o Rover, coitado, ali, bem na carteira, na frente ali, né? Quase que ele caiu lá dentro. Que coisa. Pra gente ver só, não é tão fácil, né? Os comandos, né? Os comandos, né? Que eu digo assim, né? Não, lá é só cratera, né? Não tem nem como também você escapar muito. Não tem nem como escapar muito da Lua. Lua realmente é recheada de cratera, galera. E se o Rover cair ali numa cratera ali, meio inclinada, né? Do jeito que ele é ali, né? Olha, é parte alta ali por causa do... daquele espelho, né? Espelho que eu digo assim, não, do solar, né? Aquela parte ali que dá energia para o Rover. Painel solar. Rapaz, eu não tinha visto isso aí. Coisa doida, né? Mas é, mas chegaram, chegaram. Agora está lá fazendo as suas... Já começando, né? É, galera. E é isso aí. O... Tem essas informações muito bacanas aí. Deixa eu ver aqui. Uma curiosidade, galera. Uma curiosidade aqui, Alisson. Uma curiosidade, porque aqui, galera, é... As informações vão e a gente vão falando aqui. Nem o Alisson sabe, né, Alisson? Mas é assim. Essas pedras aí, galera, é lá em Marte, hein? O pessoal que... Essas fotos aí foi pelo... A sonda, que na verdade a Estação Espacial Americana publicou aí essa foto, né? E o que eu digo é a gente ir para... E para vocês, né? Então, tem muitas informações que vem de Marte lá, graças aos... Os rover, né? Que estão lá. E esse rover, a Perseverança aí encontrou algo que a agência espacial comparou com a garra de um caranguejo. Eu não vi, assim, uma garra de caranguejo. Mas... É... É... É, tô legal. Agora que parece... Só depois que fala que parece uma garra de caranguejo. É, exatamente. É, parece. Parece uma garra de caranguejo em uma barbatana de tubarão. Tudo bem. Nossa, é. Muito, muito mesmo. Essa é... Como dizem aqui, essa é apenas uma forma divertida de falar sobre descoberta do planeta vermelho com o público. Isso aí eu destaquei. Por quê, galera? Porque desde daquela... Aquelas informações que tinha lá de Marte, aquele rosto lá em Marte, o... O Alisson. Aqueles rostos. Depois mostrando até que tinha uma caverna, né? Lá em Marte também. Ah, é um portal. Um portal. Então, tem o pessoal que imagina muita coisa. Essas informações, galera, na verdade, na verdade, é para destacar a curiosidade das pessoas. Porque quando... Não sei, não tenho a cara, o rosto aqui, galera, o rosto que foi... O rosto em Marte. É, o rosto que foi mostrado lá de Marte, né? No caso das estações espaciais aí mostrado. Foi lá na década de 70 que lá foi a missão... Se eu não me engano, que fez o rosto em Marte. Isso, exatamente. Aí eu digo para vocês assim, galera, isso aí é uma maneira de chamar, de despertar a curiosidade das pessoas, galera. Está lá. Por que é interesse deles mostrar esse tipo de formato, né? É para realmente destacar e fazer uma divulgação do trabalho da astronomia, né? Eu digo assim, do projeto deles lá na missão Marte. É se eles não quisessem mostrar essas imagens, mostrar imagens do rosto lá de Marte que causou um grande alvoroço, né? Muitas falaram que era civilizações que tinha em Marte, né? Deixado para outras civilizações, que eu digo assim, né? Então isso aí é um bem, galera, de realmente, né, Alisson, de divulgar, de divulgar a experiência, né? A ciência, é o meio de chamar a atenção e a curiosidade das pessoas. Não é porque botaram lá, acharam bonito, ah, vamos botar isso aqui, não, não. É para realmente chamar mais gente para a área da astronomia, né? Eu digo assim, né? O pessoal que tiver mais curiosidade, né, Alisson? É, aquela do rosto em Marte, eu até, até, eu até leve em consideração porque aquilo foi em 1976, cara, foi a Viking 1 que fez aquela imagem. Sério? Depois, se quiser, eu tenho até aqui a imagem da... Mostra aí, pode mostrar. ...do rosto em Marte, que eu tenho essa, eu tenho essa imagem aqui, do rosto em Marte. Então, galera... Só que, poxa, você, olha só a câmera que a sonda tinha em 1976. Hoje, se você pegar o pior celular que tiver no mercado, tem uma câmera muito melhor do que tinha naquela época. Sim, sim. Tinha um... E o pessoal das... O pessoal das agências espaciais é o seguinte, olha, vão botar isso aí, isso aí vai dar um... Vai dar um... Assim, vai movimentar assim as notícias, né? Vai trair curiosidade até da ufologia. Não, aquilo realmente foi uma coisa que eles botaram que é para mostrar aqui. Se aquilo ali, imagina se os pesquisadores, se não passou na cabeça de alguém lá, o cara fala assim, caramba, que construção é essa? Por que está com essa forma de rosto, né? Por que tem essa forma de rosto? Mas, podia eu ter escondido isso também. Simplesmente, podia eu ter escondido. Não, não vamos divulgar essa... Não vamos divulgar essa imagem, não, que isso daí é um negócio que pode gerar muita polêmica, não sei o que. Não teve nada disso. Os caras mostraram, mas falaram o que é que, ó, a gente não tem uma tecnologia ainda que permite tirar uma foto com a resolução grande. Tanto que, depois eles enviaram outra sonda, anos mais tarde, né? Essa já foi, sei lá, em 2001, sei lá, uma coisa assim, que tirou uma foto em alta resolução que mostrou, ó, aquilo que a gente viu lá daquela vez não tinha nada a ver. Entendeu? Não tinha nada a ver. Era, era o que a gente chama de pareidolia, né? Isso. Pareidolia. A pareidolia, ela é o quê? É um fenômeno psicológico que faz com que o cérebro humano encontre padrões significativos, né? Em coisa que a gente vê ali aleatória. Igual, por exemplo, aquela pedra lá. Ah, a garra do caranguejo. Eu não tinha visto garra de caranguejo ali. Inclusive, se ninguém nunca tivesse conhecido um caranguejo, se não existisse caranguejo, ninguém ia ver forma nenhuma, né? Pois é. Então, a mente humana, ela tende a fazer essa comparação, né? Com coisa que a gente já conhece. É igual aquela do Hubble, do Hubble, não, do James Webb, lá da interrogação, né? Isso. O Webb tirou a foto de uma interrogação. Cara, se não existisse ponto de interrogação, ou se o nosso ponto de interrogação tivesse um outro formato, ia ser uma coisa normal. Não ia ter... Não ia ter... Coisa nenhuma, entendeu? Diferença nenhuma. Você não ia... Ia ser uma outra galáxia. Você só ia falar assim, nossa, que galáxia com um formato diferente, né? Formato estranho, né? Você ia ver isso daí, não ia ver ponto de interrogação. Deixa eu ver... Deixa eu ver a imagem do roxo. Enquanto o Alisson mostra lá, eu vou compartilhar o que o Alisson falou aqui. Dessa informação aqui, né, Alisson? A imagem não está tão nítida assim, galera. Mas foi... É bem por aí. Do ponto de interrogação no espaço, né? Aí o pessoal... Essa aqui já gera uma especulação demais. Porque aí entra dentro das pessoas que não dominam tanto, mas botaram ali só para criar uma certa especulação, né, Alisson? Sim. É, galera. Então está aí. Ponto de interrogação no fim do universo. Não no fim do universo, né? Não aprofundei. É, galera. Tu ia mostrar alguma coisa aí, Alisson? Eu vou mostrar aqui a foto do... A foto do rosto. Galera, enquanto o Alisson veio aqui... Não se esqueça aqui de se inscrever aqui no Notícia da Astronomia, galera. Dá uma força aí para a gente aí. Vão tentar aí chegar à marca de um milhão aí de inscritos e de visualização, galera. Quiser fazer um pix também, não tem problema. Passa a conta depois. É isso aí. E assim vamos. Aí a foto da Viking lá em 1976. Ela passou lá e falou assim... Epa! O que é isso aí, né? O que é isso aí? Aí... Essa é a famosa foto do rosto em marco. Aí gerou uma especulação que eu vou dizer para ti, hein, Alisson? Chegou... A ufologia já veio no outro dia dizendo que lá tem uma civilização. Não, é. Aquilo ali só poderia ter sido construído por uma civilização. Sim. E tal. E em stories. E... Poxa, se você parar para olhar mesmo, é uma forma de um rosto, assim, se você olhar, né? Sim. Fica fazendo... Cara, não tem como aquilo ali ser um... Não tem como aquilo ali ser uma coisa da natureza, vento, né? O cara falou... Não, não tem como. Porque as formas aí já vêm com explicação matemática, né? Geométrica, aquele negócio todo. aí depois... Aí depois... Nossa! Em 2000 e... Quando é que foi depois? 2007? Alisson, e... E... Alisson, essa imagem aí, agora, só imagina naquele tempo lá, quando saiu essa imagem ali, o pessoal já pensava que tinha alguma civilização por perto ali, né? Qual a sua imagem? Agora, realmente, foi uma coisa que você tinha até falado, essa imagem aí, ela teve um efeito positivo para a NASA, porque teve muita gente que começou a passar a se interessar pela coisa da NASA. Exatamente, cara. Isso foi jogada de marketing, galera. Jogada de marketing. É um efeito positivo. Claro, efeito positivo, galera. Isso aí não foi para fazer. Isso aí, tu acha que a NASA ia jogar isso aí? Não, eu vou jogar lá para as pessoas virem aqui, ó. É, galera, e assim por diante. É, aí depois teve uma outra sonda, agora eu não lembro qual foi o nome dessa sonda, voltou em 2001. A sonda depois voltou em 2001. Aí o que ela fez? Tirou já uma foto, né? Em alta resolução. E o que a gente viu lá? Olha aí. E agora, galera? Olha lá. Do mesmo local. Aí você sabe que já teve gente que depois que viu essa foto falou que a NASA foi e alterou digitalmente a imagem. É, não. Olha só como dá polêmica. Olha só como dá polêmica. Que a NASA alterou digitalmente. É, gente. Então está aí, ó. A pessoa tem tanta vontade de acreditar no negócio que não fala assim, não, realmente, a gente estava enganado. Ele fala assim, não, foi alterada digitalmente. Sim. A NASA quer esconder. A NASA quer esconder. Uma coisa que se ela descobrisse que é gerar um impacto para a NASA positivo, porque a NASA ganha rios de dinheiro para explorar, não, ela alterou para esconder. E a exploração espacial é bem nesse sentido, não é, Alisson? Primeiro eles mostram essas imagens, não é? Aí, opa, a opinião pública e outras pessoas querem, então, é aí que o governo injeta dinheiro nessas estações espaciais. Assim, galera, é nos estudos. Claro. É aí que vem o dinheiro. O dinheiro vem assim, vamos ver como fica essa imagem aí. Vamos ter que ter tecnologia. Então, o governo ou iniciativa privada injeta mais dinheiro, galera. Aí que a tecnologia anda, aí que o pessoal vai vendo os resultados, não é, Alisson? Exatamente. Então, é isso, galera. Era só uma informação que a gente começa aqui falando de tantas informações que acontecem na astronomia que eu vou dizer para vocês. É uma curiosidade e tem que ser passada aqui. O Alisson, finalizou aí? É, vou fechar. Tá certo, Alisson, finalizando lá para a gente bater. O Alisson, outras curiosidades aí. Claro, os nossos amigos quiserem comentar algo específico, galera. O pessoal do chat quiser comentar também. O pessoal depois que vai ver essa live também quiser deixar os comentários aí, galera. Pode deixar os comentários. Depois a gente responde aí, tá? E também quiser trazer sugestões aí para a gente aqui, galera. Pode trazer sugestões aí que a gente se vire aqui, tá? Se viramos aqui nos 30. Outra informação aqui que chegou recentemente, curiosidade mesmo de um amigo nosso aí. Quais os maiores perigos, Alisson? O pessoal fala tanto. Quais os maiores perigos para os astronautas nas estações espaciais? Gente! Tem muita coisa, hein? Muita coisa, né, Alisson? Muito perigo para os caras que estão lá. É, assim... Citando alguns, né? É radiação, né? Olha aí. Que eles estão mais expostos à radiação lá em cima do que a gente aqui embaixo, né? Principalmente a radiação cósmica, né? Que pode causar risco de câncer e outros tipos de problema, né? Aqui embaixo nós somos protegidos pela atmosfera, então a gente não tem tanto perigo de estar exposto à radiação cósmica. O que acontece? Outro. A ausência da gravidade também, que enfraquece os ossos, enfraquece os músculos, né? Causa uma série de outros problemas também. Eu não sou especialista nessa área de astronautica, não. Então, eu não vou entrar assim em detalhes muito profundos, não. Mas eu sei que a falta de gravidade tem esse impacto nos ossos e nos músculos, né? Você perde massa muscular, você diminui sua densidade óssea também. Eu sei que acontece outros problemas também. A gente tem problema de sono, cardiovascular, aumenta o risco de infecção. Eu já vi falando desse monte de problema físico também. Você está sujeito, por exemplo, a colisões lá com o lixo espacial, se é atingido por um lixo espacial também. Como diversas vezes eles tiveram que fazer manobra para... Para desviar. É, para desviar de lixo espacial. E para você ter ideia, por exemplo, um micrometeorito, por exemplo, pode chocar com a estação espacial. E micrometeorito, eu estou falando assim, do tamanho de um grão de arroz, de um grão de feijão, por exemplo. Um micrometeorito desse tem a mesma força de impacto que um tiro de fuzil. É verdade. O mesmo impacto que um tiro de fuzil, ou mais, né? Ou mais que um tipo de um tiro de fuzil. Aí tem outros vazamentos de oxigênio, né? Você tem o risco tanto da decolagem quanto da reentrada também, né? E o Alisson, e a exposição da radiação, né? Para mim, eu acho que é o pior risco que tem, né? Ah, com certeza. Aí os caras falam assim, você vai lá para cima, você vai estar exposto a níveis mais altos de radiação, pode te dar câncer. Eu nunca ia querer ir lá para cima. É, galera, não é fácil, porque a radiação, ainda mais agora que o sol está com um ciclo, que eu vou dizer para ti. E tem dados aí no mundo aí, até várias situações, que eu digo assim, né? Da natureza, né? Como as auroras boreais, né, Alisson? Pela atividade do sol e seu ciclo poderoso. E tem tantas, essas aqui é mais perigosa, porque o astronauta, ele tem que sair para fazer a manutenção fora da estação espacial, aí tem que o risco piorar ainda. Galera, não é fácil, galera. Então, não é fácil, tem até uma imagem aqui. São as chamadas atividades extraveiculares, né? Ele tem que sair para fazer manutenção na estação. Ali ele saiu e está correndo um risco também. Está ali fora e está correndo. Está correndo risco, galera. E como dizem aqui, essa imagem aqui, claro que eles ficam ali, às vezes tem que ficar horas ali, né, Alisson? Que não é fácil apertar o paraíso. Fica horas, é, trocando ali coisas, peças, é, instalando novos equipamentos. Teve até uma live que a gente fez, a gente falou do lixo espacial também, da própria estação espacial, né? Que produz, que alguns jogadores... Que jogam até no espaço, galera. Tem muitas coisas ali que o pessoal joga no espaço, né, Alisson? É, ele joga para queimar na atmosfera, né? Exatamente, joga para queimar na atmosfera. Teve um daquele dia que eu mostrei, um astronauta jogou um saco de lixo, né? Rapaz, claro que é, olhando assim, parecia que ia bater no painel solar lá da... É o ângulo da filmagem, parece. Isso, é, o ângulo da... Porque ele não vai jogar o lixo e vai olhar, né? Não, ele vai jogar o lixo, mas não vai olhar para o objeto, porque ele ali está concentrado, o que ele está fazendo ali não vai olhar assim. Sei que jogou, foi uma coisa meio estranha, mas foi engraçado ali até. Mas esse lixo, claro, ele queima na entrada da atmosfera aí, né? Alguns que não tem, né? Alguns componentes aí, eletrônicos aí, que não tem mais utilidade lá para a estação espacial. É, galera, então é isso aí. Tem muitas informações, assim, sobre o perigo de ficar no espaço, né? Muito tempo. E o grande problema realmente, né, Alisson? O grande problema são o tempo, a permanência dos astronautas nas estações espaciais. É um perigo realmente que eles correm, mas gostam da profissão, né, Alisson? Gostam da profissão. Ah, isso daí, o cara, para ser astronauta, eu acho que é o mesmo nível de coragem que tinha o marinheiro lá na época das navegações, há 500 anos atrás, 600 anos atrás, que ele entrava num barco de madeira sem tecnologia nenhuma, falava assim, bora lá para a Índia para buscar tempero? Não, bora, bora lá. É, gente. Vamos ficar seis meses no mar, correndo risco de morrer de escorbuto, morrer afogado? Bora lá. É, gente. Então, assim, é um risco já ali, já entrando no foguete, né, Alisson? Já tem aquele impacto ali, que já é um medo danado entrar no foguete ali, aquele foguetão ali. Eu não vejo como foguete, eu vejo como míssil, para mim é míssil, que lança uma ogiva humana no espaço. Pô, rapaz, e ali é... O produto é uma bomba aquele negócio ali, então... É, é só você olhar, ó, lá em cima é onde o cara fica, um pedacinho pequenininho, assim. Ali para baixo é tudo combustível. É, é, tudo combustível, gente. Tudo combustível, ele fica num negocinho pequenininho. E o risco já começa aí, né? O risco já começa aí. Né, gente? Então, tem uma coisa muito doida mesmo, quem gosta de viver esses perigos, né, cara? Tem que ser astronauta, não é fácil, galera. Não é fácil porque... Mas é a ciência, né? Eu só viajaria assim e iria para o espaço se já estivesse num nível de tecnologia igual o Star Trek, né? Já o teletransporte falava assim, ó, dois para subir. Senhor Esporte, dois para subir. Você já aparece lá dentro da nave, entendeu? É, aí sim, né? Aí sim. Você não via, não. Se eu via naquele início, eu não sou doido. É, os perigos são vários. Eu penso ali, o pessoal fica tudo rindo ali na hora dos astronautas, fica tudo rindo ali, rindo, né? Mas... Você tem que dormir amarrado num saco, amarrado na parede. É, muitas coisas, né? Porque ali a gente traz outras informações aqui das estações espacias, realmente, tem muitas coisas ali que a gente não imagina, né? Só o pessoal que vai vasculhar mesmo para ver, saber o que eles passam lá, galera. E fora do preparo aqui na Terra, né, Alisson? Demora aí tempo aí para o cara vir a ser astronauta. Não é fácil, não é qualquer um que... No treinamento, o cara tem que saber muita coisa. Tem que saber...